É só prejuízo, né? Meio dia e 31. A bandidagem tá que tá atrás de ferro, tá? Me dá imagens agora da esquina da rua Chile com a Jorge Velho na Vila Brasil, região central de Londrina. Lá por muito pouco não furtaram a grade do portão de uma casa, tá? Eles chegaram, tiraram os parafusos, forçaram lá, olha só, chegaram até a entortar pra tentar levar tudo. Dá pra acreditar. Mas, gente, peraí. Agora a gente tem que cuidar da carteira, do celular, do carro, da casa, do portão. Daqui a pouco vão roubar gente. Já estão roubando gente por aí? Bota essa reportagem. Portões e grades foram feitos para dar segurança, proteção. Mas, ultimamente, aqui em Londrina, são essas estruturas que têm sido visadas pelos criminosos. Nós estamos aqui em uma casa na esquina da rua Jorge Velho com Chile, na Vila Brasil, área central de Londrina. E os criminosos, por pouco, não levaram essa grade aqui, que é de ferro maciço. Eles desparafusaram toda a estrutura ponta a ponta, foram forçando e só não conseguiram furtar porque a grade está chumbada aqui no concreto, porque se não fosse isso, tinham levado. O seu Manuel, ele é um morador aqui e não percebeu a ação dos criminosos. Foi a diarista, no outro dia, que chamou a sua atenção, seu Manuel? Sim, senhor. Ela viu que a carga estava torta, praticamente caindo. Ela perguntou se eu tinha visto. A gente já não está bem de saúde, estou na recuperação da dengue. Aí que eu fui ver que a porta tinha saído, tirado tudo os parafusos e ficou quase caindo a grade. Não sei. Aliás, deveria ser um negócio mais sério. Quem rouba e quem compra, porque é uma grade de ferro maciço. Eu não tenho culpa que se está, mas eu falo também, caroelho de ferro. No mercado, só que é o seguinte, você não tem mais sossego, ladrão te rouba, a tempo e a hora. Chateado. Você mora em um lugar, você vive as suas custas, não dá prejuízo para ninguém. Vai viver uma vida correta. Depois vem alguém que se perturba você, tirar sua paz e seu sossego, fica difícil. Tchau. Tchau.